A segunda-feira começa com o tempo bom na maior parte do estado, vamos ver como é que está amanhã aqui na capital catarinense. Tempo bom, a gente tem um pouquinho de nuvem, faz bastante friozinho por aqui, neste momento 11 graus. E agora imagens ao vivo lá de Itajaí, onde o dia está bastante nublado, a segunda-feira deve ter sol aí ao longo do dia, mas no momento que predominam são as nuvens, faz mais frio que aqui na capital, 9 graus nesta manhã de segunda-feira. Os ventos úmidos que sopram do mar podem trazer uma chuvinha fraca lá no norte do estado e também no litoral catarinense. A massa de afrio mantém as temperaturas baixas tanto pela manhã quanto à tarde. Vamos às máximas para hoje. Lá no oeste, 19 em Concórdia, 20 em São Miguel do Oeste. Planalto Norte, norte catarinense, 14 de máxima em Canoinhas, 19 em Joinville, onde pode ter aí uma chuva fraca e isolada durante o dia, porém o que predomina é o sol na maior parte das cidades. Na região do Vale do Itajaí e litoral norte, 18 de máxima em Balneário Camboriú, 19 em Itajaí. Aqui na região da Grande Florianópolis, temos temperaturas variando entre 19 em Palhoça, 20 graus em Florianópolis. Também está previsto uma chuva fraca e isolada ao longo do dia. Lá no sul do estado, sol entre nuvens. A máxima chega aos 20 graus em Araranguá, 19 em Tubarão. Na Serra Catarinense, temperaturas variando entre 13 graus de máxima em Lages, 14 em Curitiba. E amanhã o frio começa a perder força e tem chance de chuva também de novo aqui no extremo norte catarinense, norte e litoral de Santa Catarina, mas de uma forma fraca e isolada.